Agora eu estou saindo de reto Vou colocar pano A única diferença dessa representação da reto do pano é o seguinte O pano vai ter dois vetores diretores Então, basicamente, o pano π, que geralmente aparece na prova Ele é apertado em um ponto no pano Vou colocar 1, menos 1 Mais λ vezes um diretor Aleatório 2, 1, 0 Isso aqui é uma reta Isso aqui é um λ Vezes λ Esqueci o nome dessa letra Mi vezes outro diretor Pronto A diferença de uma reta para um plano É só que um plano tem dois diretores Dois parâmetros diferentes λ e μ Oi É Não precisa Não precisa Calcular nada Ele vai dar nove vetores Beleza Isso aqui é um plano E aí é o que eu falei O plano também pode ser apresentado na maneira paramétrica Que ele dá x, y, z De pontos genéricos do plano Que é a mesma coisa A diferença é que vai ter um plástico para mais Agora vai ter π É É E O plano Ele também pode ser apresentado na forma que eu acho que vocês mais conhecem Tem mais um B No nome da graduação Que é a equação geral Que é a equação geral Que é a equação geral É Outra coisa que é muito importante vocês entenderem do plano É que Acho que na realidade o mais importante É que o plano é um vetor que é normal Vocês vão usar muito para trás da questão O normal ao plano Como que eu acho um vetor que é normal ao plano π Se o plano π está escrito dessa maneira É Eu falo comigo Que o vetor que é normal Ele é perpendicular ao plano Então Ele é perpendicular a esses dois vetores ao mesmo tempo Certo? Então O que é o normal? O normal vai O vetor que é perpendicular a dois ao mesmo tempo É o produto Vetorial Desses dois vetores Então Tipo assim Se eu tenho um plano A questão Está querendo que eu trabalhe no normal É esse plano π aqui Está escrito dessa maneira aqui Como que eu acho o normal? O produto vetorial desse vetor aqui Com esse vetor aqui Eu vou achá-lo como normal Tá? Se eu tiver isso aqui E querendo que eu trabalhe no normal É mais fácil Porque já está escrito normal aqui na lousa É o número que eu falei na lousa no cachorro que eu fiz É o número que acompanha as letras X e 2e É A, B e C Então O normal aqui É A, B e C Então É mais fácil aqui É só você ver as letras que acompanham o fichinho do exemplo É o número É o número Não tem uma maneira prática Tem que testar um ponto É Aí tem que testar um ponto É Aí tem que testar um ponto Normalmente as questões não pedem pra converter Da vetorial pra cá Se eu tiver um ponto É Mas entendeu né Como que eu acho normal Nos dois casos Tá Tranquilo Vamos lá Questão Ah E aí tá Eu vou aplicar essas mesmas coisas aqui que eu falei Vamos saber que planos são paralelos Quando são concorrentes Se ref são paralelos e correntes pra planos de agora Vamos lá Como que eu sei que dois planos são paralelos? Se os planos eles são paralelos Aí daí pode ser normal O normal dos planos Vou chamar Dois planos e equipe dois, tá? Tô trabalhando com dois planos que são diferentes Vou comparando eles Como que eu sei que os planos são paralelos? Se os planos eles são paralelos A normal do primeiro plano É paralelos A normal do segundo plano Como que eu sei que os planos são perpendiculares? As normais também são São Perpindiculares A normal do primeiro É perpendicular A normal do primeiro Então Aqui ó Planos Paralelos Planos 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 Isso aqui aparece no desgajão Pra você saber se acontece em paralelas Então ela tem que ter essas sacadas aí Normalmente Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tô bem Oi? Ah tá Tô bem Tô bem Isso É, dá pra considerar isso aí Um pouquinho diferente Tá bom? Tá bom? Arcaixão Cara, tem até tempo Mas aí eu falei pra ele, tem que saber o ponto do comando Que dá um jeito de achar os diretores É mais complicado Vamos supor que ele tinha um ponto Um negócio em geral 3x mais 2x mais 7z Menos 4 é igual a 0 Esse negócio em geral do plano O normal, esse plano Vai ser os números que acompanham x e 2z Então o normal é 3, 2, 7 Então aqui é a, b, c Gente, isso é questão de redução Esse plano de vocês aí, tá? Mas sabe como mais tranquilo? A gente dá essa reta L E aí, e aí, e aí, e aí, e aí? 1, menos 1, 2 Mais 1, menos 1, 1, 2 Mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 1% E a gente dá outra reta de outra fórmula. A gente dá essa reta assim, ó. X é igual a B. Y é igual a 3, mais 1. Z é igual a menos 1, mais 1. Outra coisa que as caixinhas gostam de fazer são duas reta de diferença que a gente coloca no mesmo ângulo aqui e outra ali. Não é a mesma coisa, então. Para não confundir, eu não vou usar a âncer aqui na S. Vou usar a B. Para não confundir, porque são coisas diferentes, esse ângulo aqui é diferente desse ângulo. Para não confundir, eu vou mudar a letra. Ele está dizendo que R e S são concorrentes. Isso quer dizer que R e S se encontram em pontos. Eu não estou dizendo que eles são octagonais. Elas se encontram. É uma dificuldade que eu sei. Ele diz que P, eles se encontram nesse ponto aqui. A, B e C. E ele quer A mais B mais C. Bom, o que é que eu vou achar? É a quinta questão de aditores. Tipo, na ordem. Vamos lá. É... Bom, eu vou pegar um ponto genérico de L. Eu vou pegar isso aqui, ó. Vou pegar e vou escrever um ponto que pertence a reta E. Como que eu vou fazer isso? Vou passar dessa forma para essa. Para aquele jeito que eu fiz, ó. Eu vou fazer... O que é o X aqui? É o 1 mais lambda, né? O Y é menos 1 mais lambda. E o Z é 2? É 2. Não, é 0. Isso aqui ficou claro? O que é que eu fiz ali? Eu só estou pegando um ponto da reta. Quase no lambda, né? É... Beleza. E aí eu quero saber onde eles se encontram. Então, basicamente, eu vou igualar o X de L com o X de S, O Y de S e o X de L com o X de S e a fim. Então, vamos lá. É... D é igual a 1 mais lambda. É... 3 mais Mi é igual a menos 1 mais lambda. 2... Tá bom? Menos 1 mais Mi é igual a 2. Vamos ver o sistema Aqui eu calculo o mi, né? Não é isso aqui Mi igual a 3 O mi igual a 3 Calculo o lambda 6 é igual a Menos mais lambda Ou seja Mais igual a 7 E D é igual a Beleza Agora sim, pra achar o ponto P Basta Eu aplicar o lambda Esse lambda aqui É o lambda que faz com que a 0,5 Então eu vou pegar esse lambda e aplicar o lambda Porque eu acho que o lambda é 0,5 Então eu vou trocar o lambda aqui com 7 Então é 8 8 6 2 Esse que é o ponto P E aí que é A mais B mais C 16 né E aí 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 Tá, vamos lá Vamos lá, dois, seis Ó Terceira questão, a ordem, tá É, ele te dá aí um plano π que é igual a 2x menos y mais 3z é igual a 12 Então eles falam o seguinte que tem um ponto p 1, 3, 2 é um ponto q p igual a isso um ponto q ah, p igual a isso q é um ponto que é simétrico a p em relação ao plano é o que é que ele está dizendo vamos ver se eu consigo um aqui é o plano, tá é o plano π ele está falando ele está dizendo que tem um ponto p aqui 1, 3, 2 ele está dizendo que tem um ponto q ele está dizendo que tem um ponto q que é um ponto p que é simétrico a ele embaixo do plano é isso que ele está dizendo então ele está dizendo isso aqui ó encontrou um plano bem aqui e tem um ponto p que é simétrico a ele ponto q e simétrico a ele embaixo do plano sem escritório tá oi acho que você gosta e aí esse é um ponto que eu quero que vocês entendam que tipo assim é fundamental para resolver a questão que nem um tipo vocês ficam vendo aqui né tem uma reta esse ponto aqui é um ponto do zero esse ponto aqui é um ponto um aqui um ponto m m quais as coordenadas do ponto m é a média dos dois pontos então x de m é igual a 1 mais 1 sobre 2 1 biton do ponto médio é a média dos índicos no caso aqui é o m a mesma coisa ela funciona para três dimensões então as coordenadas desse ponto de intersecção é a média do x de p x de q o índico de p e o x de q e o índico de q enfim é a média das coisas e isso é um conceito que a gente vai usar para a gente não ver essa questão mas vamos lá desculpa foi sim seguinte o que é de 2b tipo é que quando você tem um ponto médio as coordenadas do ponto médio que são por exemplo x ponto médio é a média do x das duas extremidades eu estou falando que a questão diz que q é a certo então a história diz que a distância de p até o plano é a mesma distância do plano até o que então esse ponto aqui de intersecção dessa reda que eu falei de v de ar dos dois é o ponto médio entendeu então esse ponto aqui as coordenadas dele são as médias Das duas extremidades Então o que eu vou fazer? Eu vou achar essa intersecção E a partir dela eu acho que eu vou fazer nada de quê? Porque é o que a questão está aí Vamos lá O que é que eu vou fazer? Aí, por favor, me interrompe o silêncio dele, tá? Eu vou fazer uma reta que liga P aqui Eu vou fazer essa reta Então eu vou pegar um ponto, vou chamar essa reta de reta E, tá? A reta E, ela liga P ao quê? Como que eu vou escrever essa reta? Essa reta é a seguinte Eu vou pegar o ponto P, que é 1, 3, 2 E vou aplicar um vetor Qual o vetor que eu vou escolher para aplicar? Algum copinho? Normal plano Eu vou pegar o normal e vou aplicar esse vetor aqui Aí o normal é esse plano aqui É justamente só você pegar as letras que acompanham Ou os números que acompanham o x de fronteira Então o normal, o plano aqui É igual a 2, menos 1, 3 Vou aplicar esse vetor aqui Tá? Tá, mas e aí? Como eu acho a intersecção? O que eu quero saber é um ponto genérico daqui Então eu vou pegar isso aqui e vou escrever E ele tem que escrever uma questão anterior, tá? O x aí é 1 mais 2 nâminas O y é 2 menos lâmina 2 não, 3 3 menos lâmina E o z é 2 mais 3 lâmina Certo? Esse é um ponto que está, o ponto da reta Aí é qualquer Então tipo assim, eu quero o ponto da reta aqui se encontra com o plano Então eu vou pegar esse ponto E aplicar no plano Então eu vou pegar Isso aqui é x Isso aqui vai ser y Isso aqui vai ser z Tá? E vou aplicar no plano Aí vai dar o seguinte ponto Duas vezes 1 mais o horizonte Menos 3 nâminas Mais 3 vezes 2 mais 3 nâminas A gente se cala 12 Vou passar um pouquinho Então eu fui de uma ervação que tinha 3 cómicas X e Y e Z Fui para o mundo Tem que mostrar que é lâmina Aqui eu consigo resolver Resolvendo Resolvendo essa equação Eu vou achar que o lâmina É o mesmo Tá? O que é que esse lâmina é igual ao mesmo? Ele está me dizendo É com esse lâmina Que a reta vai encontrar o plano Então eu vou pegar esse lâmina E vou aplicar aqui de novo Porque aí eu vou achar o ponto Que encontra com o plano Então Aplicando um meio Nessa erva Vou achar aqui Dois Um mais Uma vez o menos é dois Cinco meios Sete meios Então esse é o ponto Que a reta Que eu fiz aqui Que sai de P E vai de um ponto aqui Se encontra com um plano Se eu tenho esse ponto Agora eu vou usar o conceito O ponto médio Ele é simétrico Então esse ponto de interseção Ele é o ponto médio De P e Q Então Ele diz que Q É ABC O que é que ele quer? A som e A É Se eu chamar ABC Ele quer A mais B mais Q Então eu vou dar o seguinte A coordenada O X do ponto de interseção É dois Oito Esse ponto que a gente achou Ele é a interseção Da R Isso O plano Ele quer a soma Nessa ordenada de Q Por que é que eu achei Eu vou usar a interseção Porque a questão também fala Que P e Q São simétricos Ou seja A interseção É ponto médio entre os dois Tá? É isso que tem que vir na tua cabeça Porque A distância É mais Quem está no plano Hã? Quem está no plano Quem não está no plano Tem P Tem que estar no plano Eles estão fora O que ele está dizendo é que a distância de P até o plano É a mesma distância Do plano até o Q É isso que ele está dizendo Tá? Então nem P Tem que estar no plano Eles estão fora O que ele está dizendo é que essa distância aqui É igual a distância aqui Então a interseção Ele é o ponto médio De P e Q Tá? E quando eu vier Se você tem simetria Na cabeça de vocês A interseção é o ponto médio Tem que associar o ponto médio Mas ele tem um ponto médio Ele tem que ir a distância Ele quer a soma de Q Mas aí que está Então Olha o que ele quer Ele quer a soma dessas coordenadas aqui De Q Aqui o que a gente achou é Q É não O que a gente achou Vou chamar esse ponto aqui De N Te achou N Que é o ponto Que a régua que eu falei Conta no plano Que é o ponto médio De P e Q Entendeu isso, né? Por que é que eu achei N? Eu achei Gustavo Juntar aqui No contato falando Por isso Porque eu sei que As coordenadas de N É a média De P e Q Então assim O X de N Que no caso é 2 ali, né? É igual Ao X de P 1 Mais X de Q É A Sobre 2 E a gente sabe Que o Y de N É sempre mesmo É igual a O Y de P Mais o Y de Q Sobre 2 E a gente sabe A mesma coisa que eu vou dizer A partir disso A partir disso eu sei A, A, B e C Entendeu? Tipo É Entender o ponto médio O que é isso aqui? O 2 Que é a quadra de A E o N É o X do ponto médio Isso aqui Tá? Tá, porque você não está entendendo Tá, vai se... Vamos perguntar O que é o outro ponto? Hã? Nem o que é o que é o que? Nem o que é o que é o que? Nem o que é o que é o que? É... É... Tipo assim Tá aqui o plano Tá aqui P tá aqui Q tá aqui Tá? A distância de P Até esse ponto aqui no plano É igual a distância Desse mesmo ponto Até o quê? Entendeu? Fica mais fácil de ver Se eu vou fazer É... É... É isso que quer dizer Que tem tensão simétrica Que é a distância igual Se eles são simétricos A intersecção que eu achei É o ponto médio Então O que quer dizer que ele é ponto médio? Isso quer dizer que As coordenadas De N São a média Das coordenadas De P e Q Tá? Isso aí É... É... Você tem que saber Essa relação Porque ela ajuda na resolução Tá, vai começar O que ele entendeu Foi o doador O plano E o que mais? Eu tiver o plano E o ponto P De equação Desse plano aqui Te deu o ponto P É o que ele acha Do que? É... É... Mas essa é a lógica Vamos pensar A razão de sentido É... Tá de plano Em P Vou fazer uma reta Que vai de P Até o plano Até aqui também Vou pegar o ponto P E afetar o normal ao plano Porque aí eu preciso chegar ao plano Tá? Acho a reta de intersecção Na reta de intersecção É... Achei o ponto Que é aquele ali Sei que esse ponto Eu sei que é ponto médio também Se ele é ponto médio Ele é a média Das coordenadas de P com Q Então É isso que eu estou fazendo O 2 Que é o x do ponto médio É igual ao x do P Que é o 1 Mais o x do Q Que é a Sobre 2 É de simples Tá? Aí você vai achando As coisas aqui Então você vê que A é igual a 3 Você vê aqui que B é igual a 2 E C é igual a 5 Então a gente descobriu Que a soma É 10 Oi? Você foi que encontrou o lambda no ponto médio Ou o ponto médio Você poderia só falar que o lambda no ponto médio É duas vezes o lambda no ponto médio Por quê? Não Não Ah, pode ser Eu acho que funciona É, eu estou pegando a distância É, eu estou pegando a distância Talvez funcione Acho que funciona Não Tá, vamos fazer assim então Não, mas isso aqui Não ia adiantar de muita coisa, né? Porque, tipo É, eu estou achando o lambda Que se encontra um plano Certo? Se eu aplicar dois lambda Ele encontra mais um plano Entendeu? Entendeu? Sim, então Mas aí É, mas aí Não tem como É, mas aí É, mas aí